E o Colégio ABE se prepara para ser polo de uma faculdade. Marilda Covas dá mais informações. Uma notícia, para mim, da mais alta alegria, que é que na última sexta-feira, na última quinta-feira, aliás, o Colégio ABE foi, de fato, passou por uma vistoria online, coisa que já vinha acontecendo há muito tempo, e fomos aprovados, o colégio foi aprovado para ser um polo da Uninter, é a Universidade Internacional, uma universidade brasileira que foi recredenciada com a nota 5 do MEC, ela tem uma nota 4 na média geral de todos os cursos, e é uma universidade com mais de 200 cursos de graduação, cursos técnicos, tecnológicos, mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, assim, com muita alegria, depois de muito sofrimento, vamos dizer isso também, porque são muitas as exigências, muitas as exigências que a escola teve que cumprir para que ela recebesse essa autorização definitiva para ser, de fato, um polo. Daqui uns dias, vocês verão no lado externo a placa da Uninter, internamente já está tudo identificado, porque é condição para aprovação do polo, ficamos apenas com um pouquinho de dificuldade para entrega de orçamentos, nós temos 30 dias para colocar para o lado de fora a marca Uninter, e aí vai também um complemento com a maior universidade brasileira sem EAD, a melhor. Ah, no caso, serão cursos à distância? Sim, mas também com práticas eventualmente presenciais e provas também presenciais. Isso, de uma certa forma, também colabora com o Colégio ABE, né? Que já é uma porta, vamos dizer, os alunos que já estão na ABE já podem continuar por ali mesmo. Olha, a nível de ensino mais à distância, ou tecnológico, ou técnicos mesmo, nós teremos uma gama imensa de cursos que serão oferecidos. E vou também adiantar, vou dar um spoiler aqui. Por esses dias, nós teremos também, no nível de ensino médio, a parceria com a escola Fortec, que é uma outra, será uma outra parceira da escola, com os cursos de logística, segurança do trabalho, administração e automação industrial. Então, já já nós teremos também essa parceria já formalizada. Conseguimos recentemente um convênio com a empresa Jumil, para que os futuros alunos possam, principalmente, de tecnologia industrial, né? Fazer estágio na Jumil, isso tudo já foi conseguido, está a caminho. Então, a ABE, brevemente, terá essas duas escolas, uma escola de nível técnico, né? Para os alunos do ensino médio e a Uninter, para aqueles que querem fazer a graduação. Que legal. Aí, no caso, é para começar a atuar a partir do ano que vem. Olha, nós estamos aguardando agora, como isso foi quinta-feira, nós estamos aguardando o contato com os responsáveis aí pela área pedagógica, não é? Reunião que vai acontecer por esses dias, para nós darmos início e começar a divulgação disso para toda a nossa população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho